Ah, qual será que vai ser o curso de setembro? Ah, tem gente perguntando aqui qual é o curso de setembro. Sim, em setembro nós vamos ter um curso sobre os livros de Samuel, Saúl e o Usurpador Davi. Que babado é esse, pessoal? Vamos sim analisar os textos referentes a Saúl e Davi, os livros de Samuel. Não perca o curso de setembro, gente, que vai estar um babado só os textos na língua e no contexto em que eles foram escritos. Qual realmente era a intenção desses redatores? Sejam muito bem-vindos aos cursos, corram lá no link da bio do Instagram, escolha seu curso, venha contribuir.